Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez. E hoje, gente, eu vim aqui para mostrar que deu certo uma dica que eu dei ontem. Eu estava meio em dúvida se ia dar certo, mas agora eu vejo que eu já posso postar os dois vídeos, o primeiro e esse. Mas antes eu quero pedir, gente, como sempre, não tem o meu costume, né? Para se inscrever no meu canal, deixar seu joinha aí, seu like, né? E também de um amigo, JD Construção. Ele chama Jorandino, gente muito fina, gente boa. Vai, faça uma visita ao canal dele. Se gostar, se inscreva. Lá tem muitas dicas mesmo a respeito de serviço de pedreiro, muitas mesmo. Agora ele está dando uma de geseiro também, igualzinho eu. Está indo para o mesmo caminho, vai ficar coba criada nisso. Parabéns, Jorandino. É isso aí. Ora, aqui está a telha de aviante que eu dei uma calhação nela ontem. E pode ver que minha mão está limpinha, está vendo? Vou passar o dedo nela. Aí, continua limpa. Só um dia. Olha lá. Continua limpa, não solta a calhação. A dica que eu dei aqui ontem é que eu não tinha fixador. Isso vai firmar mais ainda, tá? Bem mais ainda. Eu não tinha fixador porque eu tinha comprado um saquinho e estragou. Entor, acabou entornando. Porque eu gastei meio saquinho e meio saquinho daquele deslocor de colocar fixador. Aí acabou ficando o gesso e não tinha mais o fixador. Talvez até consiga comprar. Isso eu não sei te falar, não. Talvez eu até consiga comprar só o fixador. Mas um desmotivo é não querer ir na rua e o outro é não querer gastar dinheiro à toa. Se tinha jeito de fazer de um jeito mais simples. Aí eu coloquei um pouquinho de óleo de cozinha, óleo de soja. Funcionou a mesma coisa. E aproveitar a dica agora e vou aumentar um pouquinho a dica. Essa calhação que eu fiz ontem é uma calhação mais grossa. Se a pessoa quiser fazer uma calhação boa, parecendo pintura mesmo, faz ela bem rarinha. Dá mais trabalho. Porque você vai ter que passar. Depois... Aqui eu tenho duas mãos também. Mas, quando você faz mais rarinha, você tem que passar três vezes, quatro vezes. Talvez duas até dê certo. Vai depender muito. Mas quando você olhar assim por um teto, assim, por exemplo, você não vai nem saber se é tinta ou se não é. Basta sempre passar na mesma posição. Não pode cruzar, não. Porque senão fica feio. Ô, gente. É uma dica, como eu sempre falo, rapidinha, simples, mas de bom coração. Espero ter ajudado mais uma vez. Tchau, tchau. Fique com Deus. Curte aí, meu sim, para me ajudar, gente. Ó, essa marquinha aqui chama KineMaster. Ela vai me dar sorte, hein. Tem muita gente que não gosta, não. Mas eu adoro ela. Parece que o vídeo fica de uma coisa mais importante, né. Olha só que legal. Ô, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Ah, eu estou fazendo uma cobertinha ali fora, ali, ó. E não estou pregando as telhas, não. Porque essas telhas aqui é o seguinte. Essas telhas, eu deixo elas soltas. Em época de chuva, eu jogo ela no lugar. E quando acaba a época de chuva, eu jogo o outro lado, todas uma em cima da outra. Para poder aumentar a caridade aqui. Hoje, por exemplo, eu já cobri ali e escureceu mais um pouco. Ontem eu mostrei. Ontem eu mostrei num vídeo que quando apaga a luz, escurece aqui dentro. Mas não tanto, mas na câmera dá uma diferença muito grande. Até porque aqui eu estou com duas notacias. Uma ali e uma ali. Para poder melhorar a imagem. Mas eu vou apagar de cima aqui agora. Aí, mas tem a outra acesa, então não deu muita diferença aqui dentro, não. Mas normalmente dá bastante, se quando está sem luz. Mas a gente estando aqui no ambiente, está normal. Não tem necessidade de acender a luz. É só para a imagem ter uma qualidade melhor, uma visão melhor, que a gente acende a luz durante o dia. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu cobrir ali. Deixa eu cobrir ali. Deixa eu cobrir ali.